E aí, às vezes, o animal tem um tipo de problema, o locomotor, que dificulta muito você levá-lo. Levá-lo, entendeu? Então, até por questões de emocional também, né? É mais tranquilo para ele ficar no ambiente dele, ser tratado. Exato. É o filho, né? Aquela história. O Nivão não é lá meu filho aqui. Exatamente. Então, tem que estar na minha casa, olhando, né? Exato. Tem animais que criam rotina, cães, né? E dá para trazer, né? Leva para a clínica, faz a esteira na clínica. Agora, tem animais tipo felinos. Você ficar carregando toda semana, até ele criar esse hábito, é um baita do estresse. É muito difícil, né? Então, essa ideia dela levar a esteira para dentro do domicílio, é fantástico. Essa é legal. Então, foi uma coisa legal que isso surgiu. E interessante também, porque, como ele falou, o equipamento a gente pensou para uma determinada utilização. E acabou sendo dentro da veterinária. E as próprias veterinárias, na sua prática diária, foram desenvolvendo maneiras também de usar o equipamento, entendeu? Para atender o público que, às vezes, é variado. Não é só de uma determinada raça. Hoje, nós colocamos na esteirinha pequena a terabande. Tem terabande para fazer o suporte. Tem plataforma bipedal. Então, é assim, é legal porque elas falam, ó, dá para fazer isso? Aí eu falo, tudo dá, gente. Agora, como vamos estudar? E vamos ver quanto vai custar e se dá, né? Porque, às vezes, dá para fazer, mas o custo não é... Na aquática, não dá para fazer assim. Eu falei, dá, vamos ver o custo. Hoje, dá para falar assim, ó, sobe a esteira, desce a esteira. Assim, na boa. Na boa. Quanto vai custar isso daí? Então, tudo precisa ver. E foi um produto bem legal que a gente gostou. Porque, assim, a veterinária saída da faculdade, não dá para comprar uma esteira aquática. Então, como ela falou, aí já é um trabalho legal que ela está fazendo, de escolher os clientes. Quer dizer, é o começo da história, né? Por um investimento pequeno e ela já está trabalhando. Trabalha muito. Muito. Quem não quer trabalhar, aí não está. Muda de ramo, porque é como você falou, esse trabalho é braçal, né? Então, muito. Tem que ter um preparo até físico. Físico mesmo. Sabe que você tem toda a sua. Tem umas baixinhas assim que eu olho e falo assim, nossa, tadinha. Como é que vai aguentar? Elas levam mesmo. É, é mesmo. Não é impedimento nenhum, não. Elas vão se ajeitando, vão se acostumando, vão desenvolvendo maneiras de lidar e vão em frente. Bacana. Agora, nós temos o modelo master, que a gente quer uma esteira comum. Só que foi desenvolvida para animais, né? Costumam falar para quadrúpede, né? Porque às vezes dá para andar aparecendo ali quatro. Não é, gente? Aí o cara fica assim. Importantíssimo isso. O equipamento é desenvolvido para animais. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, se o humano fizer a utilização dos equipamentos, vai danificar feio, porque o ponto de peso é diferente. É, porque você está emitindo o peso em dois, duas patas em vez de quatro patas. É, exatamente. E como a gente veio do ramo de academia, a gente sabe que o humano, ele não estraga o equipamento, ele destrói o equipamento. Depende do caminho, de como usa. Nossa, agora é o cão, uma maravilha. Nossa, é uma educação para usar o equipamento. É muito educado para usar o equipamento. É, muito educado para usar o equipamento. Então, é bem diferente. Vou dar um exemplo. Isso é uma coisa que eu nunca imaginava. Eu achava que o desgaste era maior no uso veterinário. É tudo estudado. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o que gira o motor, que controla o motor, é um inversor de frequência que é o que mais usa, mais moderno em matéria de tecnologia disso, que são os elevadores. Automação. São todos assim, automação. Esse inversor de frequência, ele emite um ruído que você não escuta. O ser humano não escuta. Agora o cão escuta. O cão escuta. Então, se você não calibrar esse equipamento nisso, você vai botar o cachorro em cima e ele vai ficar meio doido. Você nem vai entender o que está acontecendo. Porque ele está em direção. Só que é físico. Então, tudo isso é estudado. A pessoa pergunta, não, mas é igual. Não é igual. Foi tudo estudado para que... Esse é um tipo da coisa que você nunca ia descobrir. Porque o cachorro fala, nossa, coloca ele em cima. Ele não gosta da esteira. Não é que ele não gosta. Ele não gosta da esteira. Porque aquilo é incômodo para ele. Está incômodo, está emitindo um ruído que você não está escutando, mas ele está escutando. Entende? E vocês descobriram assim, estudando ou na prática? Tudo isso faz parte do projeto. Do projeto. Então, tudo que tem lá, qualquer que eu falo, eu sei porque eu faço projeto e adoro fazer isso. Tudo, qualquer parafuso que tiver lá é estudado, não é? Não existe um acaso. Então, tudo é medido, tudo. A parte, tem uns caras querendo fazer esteira, sabe também? Então, tudo bem. Qual a primeira coisa que foi na esteira aquática? Qual a primeira coisa que foi pensado na esteira aquática? É assim, ela não pode dar choque no animal, na pessoa. Nossa Senhora. Não, a pessoa morre. Então, o que que tem? A nossa esteira tem sempre um tubo plástico lá dentro, o motor vai isolado lá dentro. Escapa um fio lá dentro, alguma coisa. Ele não tem como passar energia para o equipamento. Então, eu vejo lá, o pessoal fez tudo, assim, nó, que você fala, tudo bem. Lindo, maravilhoso. O motor corta um fio ali, porque pode quebrar um fio, vai passar, o cachorro vai tomar um choque, ou a própria pessoa, uma veterinária com a mão na água e outra ali, você pode matar a veterinária. E o cachorro vai morrer porque ele já está com o coração dentro da água. Dentro da água, exato. Agora, você imagina assim, então, é assim, ah, mas tem uma pessoa fazendo esteira e eu falo, tudo bem, tudo bem, mas existe todo um estudo atrás disso, tem os parâmetros que você vai colocar, isso daqui não pode nunca, você sabe, tem um nunca, né, isso daqui nunca pode isso, aquele era nunca. Então, você precisa colocar todos os parâmetros para você fazer um produto, faz parte do desenvolvimento. E as pessoas falam, ah, que nem eu falo do som, põe lá o inversor e tal, não tem noção de como é que, que forma. Você vê, nós estamos lá 40 anos fazendo essas esteiras, tudo que você imaginar é esteira, a gente já tem toda a experiência. Eu tenho uma esteira, vamos supor, no Uruguai, pô, deu um problema em tal coisa, como é que ele vai consertar isso? Meu técnico vai até lá? Não vai. Não vai até lá. Então, eu preciso ter, o quê? Dispositivos, ele liga para mim, eu falo, você faz assim, 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 assado. Não vai funcionar. Ah, precisa de uma peça? Ele tem que ter acesso a essa peça lá, precisa ser uma peça fácil. Então, tudo isso é levado em consideração, senão, inviabiliza o produto. Inviabiliza mesmo. Até dentro do Brasil mesmo, né? Porque a pessoa que está em São Luís do Maranhão...